Olha só, general, normalmente existem períodos, né? E de tempo em tempo as coisas vão mudando, né? Então nós tivemos ali o período militar, né? Governo militar, depois nós entramos no período, entramos no período de esquerda, aí 2018 o Bolsonaro ganha a eleição e a gente entra num novo período. Só que durante esses seis anos que a esquerda saiu do governo, de 16, pelo impeachment da Dilma, que também é um impeachment bastante questionável pela forma como foi feita, porque a Dilma disputou a eleição em 2018. Ela foi impeachmentada, mas ficou liberada para disputar a eleição. É porque o ministro Lewandowski, não se sabe como nem porquê, permitiu que ela continuasse com os direitos políticos ao aceitar um acordo que atropelou um artigo da Constituição, que ela automaticamente perderia os direitos políticos e não poderia se candidatar. Pois é, então assim, houve um impeachment, mas houve uma questão jurídica, né? Que permitiu que ela disputasse. E agora em 2022 tem novamente uma questão jurídica, que permite que o Lula dispute a eleição também. Parece que não é muito aceitável que tenha esse novo ciclo, né? Porque assim, convivemos de 94 até 2016 com esse ciclo da esquerda e convivemos pacificamente, vimos a sociedade ser transformada, vimos várias instituições serem conduzidas para outro caminho. E aí esperou-se o momento de ter um clamor popular, uma insatisfação a esse período longo. E aí em 2018 as urnas colocam uma nova linha de governo. E durante esses seis anos teve interferência de várias outras formas, inclusive essa no processo eleitoral, que é, depois de várias condenações, o Lula está disputando. O que está faltando para que a gente consiga ter uma democracia sem tantas influências e sem tantas soluções jurídicas ou coisas do tipo? A gente tem que conseguir uma nova liderança. Porque essa liderança política que nós temos vai querer continuar que seja assim, para não largar o osso. Então, se nós não tivermos uma nova liderança, dificilmente nós vamos conseguir ter uma estabilidade de governos, digamos assim, de centro, que não sejam radicais. Vai ser difícil. Porque essa liderança patrimonialista que eu falei, ela não quer largar o osso. E o patrimonialismo no Brasil vem desde o Brasil colônia. A capitaneia hereditária já era um sistema patrimonialista. O que você quer dizer é que esse grupo que saiu, esse grupo que saiu deveria estar apoiando as pautas nacionais e tal, ainda que não seja ele como ator principal, né? Qual o grupo, assim, que saiu? É, o grupo... Porque, assim, houve um processo eleitoral. Essa liderança... Essa liderança de ajudar a nação, né? E não só ficar querendo derrubar o outro. Porque toda hora é um querendo derrubar o outro e não tem uma convergência. Isso é questão de educação. É difícil eu saber, assim, a solução. Mas o que acontece no Brasil é fruto de uma liderança, certo? Que não é uma liderança ligada, voltada ao interesse nacional, ao bem comum e calcada em valores. É uma liderança calcada em disputa de poder entre eles e que são patrimonialistas. Ou seja, o Estado existe e os recursos do Estado são para servir a eles, em primeiro lugar. Basta ver a quantidade de benesses que essa liderança tem, essa liderança política tem. E não só a liderança política, a liderança em todas as funções estatais. O Executivo não foi totalmente, digamos assim, sanitizado. Tem muita gente ali que ainda está de muitos anos para cá. Mas não deu tempo, entendeu? Não, acho que não é fácil também. Porque tem gente ali que tem estabilidade, não vai sair, né? Mas eu acho que é por aí. É porque, assim, o senhor passou para a gente aqui, desplanou para a gente, levou a reflexão, ensinou que houve uma revolução cultural ao longo de vários anos, 20, 30 anos. E houve uma ruptura em 16. Aí vem aquele governo de transição do Temer. E só mais quatro anos, então... Mas essa revolução cultural ocupou muitos espaços. Isso. Para ela desocupar, leva tempo. Isso. Você tem que colocar do lado dela gente que pense diferente, que tem espaço para se manifestar, porque, no momento em que se manifesta, o discurso dessa esquerda socialista, marxista, grancista, o discurso deles é muito fraco. Por isso que eles não querem o contraditório. Se entrar no debate, eles perdem. Por isso que eles não querem o contraditório. Entendeu? Então, no momento em que você começa a ocupar espaço do lado deles, eles começam a, digamos assim, perder expressão. E é isso que precisa. Ou seja, a gente precisa preparar a gente, com cabeça aberta, mente aberta, para aceitar ideias e chegar às conclusões por si próprio. E não ser como que conduzida a tomar alguns rumos e alguns pensamentos, porque, se não tomar aquele rumo, aquele pensamento, não progride. Isso é que é o patrulhamento ideológico e que domina o espectro universitário, o espectro artístico, o espectro cultural. Então... E aí